Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A partir de 2017, os repasses para estados e municípios do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, vão ser feitos todo o mês. A mudança anunciada hoje pelo Ministério da Educação é para garantir o pagamento do piso salarial dos professores. Sobre esse assunto, eu converso agora com o repórter Ney Pereira. Oi, Ney, boa tarde. Antes, como esse pagamento era feito? Olá, Malu, boa tarde, boa tarde a todos. Antes dessa mudança, o repasse a estados e municípios era feito em parcela única até o mês de abril do ano seguinte. Agora passa a ser mensal. Para o período de janeiro de 2017 até janeiro de 2018, o governo estima liberar R$ 1,2 bilhão para complementar o Fundeb. O MEC antecipou para este ano a liberação de R$ 1,250 bilhão para o pagamento de complementação do piso de 2016, que seria pago somente em abril do ano que vem. As ordens bancárias foram emitidas no último dia 21 de dezembro e o crédito dos recursos foi depositado nesta segunda-feira, dia 26. Outra mudança na portaria dos Ministérios da Educação e da Fazenda está no valor mínimo anual por aluno, que passa dos atuais R$ 2.739,77 para R$ 2.875,03. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou a importância das mudanças para estados e municípios. Vamos ouvi-lo. Vai fazer com que os estados e municípios possam cumprir na data da lei o piso nacional dos professores. Muitos estados atrasam, não cumprem a determinação legal e a gente está criando um mecanismo financeiro e uma organização de repasses mês a mês a partir de 2017 para que ninguém possa deixar de cumprir o piso dos professores por conta de falta de repasse ou atraso no repasse por parte da União. E no Nordeste, o governo anunciou hoje cerca de R$ 1 bilhão para o combate à seca. Deste total, cerca de R$ 230 milhões vão ser investidos em obras hídricas nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. São projetos que vão receber e distribuir a água do projeto de integração do Rio São Francisco, como explica o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Além de nós quitarmos todas as dívidas, nós estamos chegando, presidente, a um montante de recurso que ultrapassam R$ 573 milhões disponibilizados para que estes estados possam realizar estas obras. Pela primeira vez, presidente, não apenas não devemos os estados, como estamos colocando o recurso à frente, disponibilizando o recurso adiantado para que os estados possam acelerar as suas obras. E do total de R$ 1 bilhão, mais de R$ 750 milhões são para a construção de cisternas, construção aí de cerca de 133 mil cisternas e micro açudes em 15 estados. O dinheiro também vai garantir água potável em todas as escolas públicas do semiárido. É o maior valor feito, destinado num só ano, para o enfrentamento à seca. Estamos falando aqui de R$ 756.166.821 para cisternas de primeira água, cisternas de produção. E um dado histórico, nós vamos, pela primeira vez, atendendo a 7 mil escolas com esse recurso, fazendo cisternas de 50 mil litros para 7 mil escolas, vamos zerar. Não vai ficar uma escola no Nordeste, no interior, na área rural do Nordeste, sem ter acesso a água potável com cisternas. E parte do dinheiro para a construção das cisternas vem do pagamento do imposto e multa de quem tinha recursos no exterior não declarados à receita e que participaram do programa de repatriação. O recurso também foi dividido com estados e municípios. Só o estado de Alagoas, com a distribuição do imposto de renda e das multas para estado e municípios, arrecadou mais de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais distribuídos entre os municípios alagoanos e o governo do estado. Dividir a multa com os municípios brasileiros que, se não tivessem presidente, não teriam a mínima condição de fechar as suas contas. Nós temos um novo projeto de repatriação. É uma segunda chamada para aqueles que não puderam trazer ou não trouxeram, que possam fazê-lo agora. Pois, muito bem, nessa segunda chamada, nós já estamos introduzindo a obrigação de que, não só apenas na multa, não só apenas o imposto, mas também na multa, haja uma divisão com estados e municípios. Mas virá mais dinheiro para os estados e municípios. E nós ficamos por aqui, voltamos às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho